A batida ocorreu por volta das 21 horas e 40 minutos desse domingo, na PR-280, entre Pato Branco e Vitorino. Nesta colisão se envolveram esta caminhonete que tombou e este Astra. Equipes de socorro estiveram no local, mas os ocupantes dos automóveis dispensaram atendimentos, dando os materiais apenas em ambos os carros.